Apresentação, Faculdade Federal de Labras. Trabalho da matéria GFD 105, professor Márcio Norberto Faria. Alunos, Diego Claudino, Eduardo Pereira, Guilherme Sequeira, Gabriel Fraga. Turma 28A. O Eu e o Outro na Escola. Contribuições para incluir a história e a cultura dos povos indígenas na escola. Organização, Beline Salete Grando, Luiz Augusto Passos. Tomar ao Orvalho, Aprendendo a Vigilância Amorosa. Jax Gauthier. Existem dois fundamentos espirituais fortes em múltiplas culturas que orientam a nossa relação com o outro em geral, logo que devem, a meu ver, orientar a nossa relação com pessoas de cultura diferente, o respeito e o amor. O respeito está onipresente nas culturas dos povos que, em várias regiões da terra, a Europa colonizou. Ele pode ser fundamentado num olhar antropológico, que observa as necessidades sociais, econômicas e políticas das populações nativas. Respeito o outro, porque ele é armado, forte guerreiro. Assim, no vídeo O Povo Brasileiro, Ferraz 2000, criado a partir da obra de Darcy Ribeiro, 2006, Vê-se os Tupinambá devorar fisicamente o inimigo capturado, mas não devorá-lo espiritualmente. Ferraz 2000, a primeira parte, a matriz Tupi. Até o fim, ele é respeitado e homenageado, inclusive com uma esposa para enfeitar seus últimos dias. Ele tem o direito e dever de enunciar como últimas palavras que seus amigos são numerosos. A colonização, pelo contrário, desrespeitou os povos nativos, tratados como sob-humanos, ou seja, humanos que não chegaram à idade adulta, ou pior, que ficaram nas trevas do pecado de quem não conhece a Jesus. Assim, a colonização utilizou duas instituições para conformar os nativos ao padrão branco, a catequese e a escola. Darcy Ribeiro fala aqui de devoração não física, e sim espiritual, Já que foi uma extrema violência arrancar crianças de suas famílias e de sua ligação com a terra-mãe, a ancestralidade, para lhes roubar sua identidade e impor submissão à ordem eurodescendente e ao individualismo capitalista. Nós, educadores, temos que implantar uma ética de reparação, pois nossos colegas e parceiros, parceiras, indígenas, não pedem outra coisa, senão a igualdade na diferença, ou o respeito das suas diferenças na igualdade. Igualdade, iguais e diferentes, aqui tocamos na base mínima da democracia, já presente quando consideramos que cada pessoa vale um voto, um voto inteiro e nada a mais. É muito pouco, mas de maneira estranha, nem é fácil para cada uma aceitar isso no seu cotidiano. Nem a democracia, nem o respeito ao outro soa natural, quando estamos acostumados a instituições que hierarquizam, desprezam, margilizam, humilham. A humildade e necessidade da reivindicação de povos oprimidos pela colonização de serem respeitados são básicas. Ao respeitar quem teve uma história muito sofrida, respeito o humano em mim, a humanidade em mim. Nada de paternalismo, nenhum miserabilismo. Pelo contrário, lembro-me do cacique Lázaro, do povo Kiriri, da Bahia, que coordenou a luta do seu povo pela reconquista das terras ancestrais, demarcadas no século XVIII e ocupadas por não índios. Durante dois séculos, luta onde vários indígenas foram mortos pelos poceiros. Após a vitória indígena e reconquista, os ex-poceiros foram pedir a ajuda de seu Lázaro e dos Kiriri para advogarem em Brasília, no sentido deles terem indenizações por parte do Estado Federal. E Lázaro e o Kiriri tornou-se representante dos interesses dos seus antigos adversários, já no momento em que me disse Deus, dê um lugar na terra para todos os povos, todos os seres humanos. Ninguém pode ficar sem lugar bom de morar. Assim falava Lázaro e o Kiriri. Agora, o respeito pode também ser entendido como respeito para com algo misterioso que o outro traz consigo, uma força espiritual superior. O aspecto divino nele. Quando estou falando com alguém, falo além da pessoa física e psíquica, com um espírito, uma centeira divina que mora nessa pessoa. Faltar com respeito ao outro, qualquer que seja a oportunidade ou motivo, é faltar com respeito a Deus. O amor foi o maior ensinamento de um certo Jesus. Quando alguém está sofrendo por falta de amor, por ódio ou desprezo, quem quer que seja, Jesus está como irmão de Jesus. Jesus está sofrendo com ele. Ele está sofrendo. Jesus está sofrendo com ele. Está sofrendo nele. Eu, por participar da natureza humana e divina, como irmão de Jesus, estou sofrendo com essa pessoa. Eis a Boa Nova, o Evangelho, que, paradoxalmente, pregavam aos europeus que matavam física e culturamente os indígenas, que escravizavam os africanos. Antes de Jesus, Buda e alguns outros passaram mensagens semelhantes à humanidade. E, depois dele, muitos mestres de sabedoria tiveram de repetir, sem cansar, a exigência do amor. Então, ela é contrária a certos aspectos da vida e dos relacionamentos humanos. Aprender, se formar, se tornar humano. Se quisermos definir o humano como o animal que sempre vai aprendendo, na medida em que ele quer aprender. Isso exige o contato com a diferença do ponto de vista biológico. O homem é definitivamente inacabado, incompleto, E, por essa razão, capaz de criações ilimitadas, sozinho ou fechado, em meu etnocentrismo, ou narcisismo de classe, ou ainda de gênero, estou condenado a saber pouco, a ser pequeno, como os orgulhosos que, por terem conseguido diplomas difíceis, fecharam seus ouvidos, seus olhos, seus sentidos, sua emoção e sua inteligência. E decidiram se tornar uma prisão para si mesmos, que vem repetindo, sem cessar, os saberes aprendidos outrora, em outro contexto, que já perderam sua pertinência, sua força criadora e mobilizadora. Assim, funciona a instituição escolar, quando nós, membros que a fazem funcionar, não exercitamos a vigilância amorosa. A vigilância amorosa é a escuta sensível do outro, a qual nos enriquece sem fim, já que o outro é uma prática de vida, um olhar sobre o mundo, que, por definição, não sou. Assim, ao ouvir o outro, vou me ampliar, comungar na espiritualidade. Para o cristianismo, religião, da maioria dos brasileiros, brasileiras, bem como para o candomblé, iguais são as legitimidades desses olhares humanos, pois todos somos filhos e filhas de Deus, ou de orixás, sopros divinos que não podem, de um ponto de vista humano, ser hierarquizados, para o budismo, meu estado de paz e luz não pode existir sem encontrar o mesmo estado no outro, sem que eu pratique a interdependência dos seres, sem me diluir no amor universal. O oceano caiu na gota de orvalho, escreveu o poeta indiano Kabir, Oxo, 2009, página 156. Experiência reservada a quem soube acolher, e acolher os saberes construídos em contextos culturais diferentes, mas é hipócrita acolher o saber sem acolher o caminho. O método que conduziu a esse saber, por mais estranho que ele pareça, agora, acolher não significa compartilhar as mesmas crenças, por exemplo, posso acolher o saber e o caminho, o método que gerou esse saber, quando um ou uma pajé me diz que teve um sonho ou com a ajuda de uma planta enteógena, ou seja, que cria os sentimentos do divino em nós, a visão espiritual da planta certa, que curará tal paciente de tal doença. Mas não tenho obrigação alguma de compartilhar essa crença espiritual, porque me satisfazer com uma explicação bioquímica dos indecustíveis efeitos de cura da planta, conforme a tradição cultural da ciência euro-descendente. Da mesma maneira, a xamã pode se interessar nas minhas explicações bioquímicas, se eu tiver, mas não tenho obrigação alguma de compartilhar a crença materialista sobre a qual se fundamenta a minha ciência, praticando a interculturalidade dialógica e crítica. Eu, formado no racionalismo europeu, vou me enriquecer das comissões africanas e indígenas, principalmente das suas práticas e ancestralidade e das energias que estas práticas mobilizam. Inesgotável é a fonte de vida, de luz e de paz, proporcionada pela espiritualidade ancestral. Eu vou doar, vou presentear meus parceiros e parceiras com as forças de saber e sabedoria onde bebi, ou seja, com o meu racionalismo, hoje enriquecido, intensificado e transformado pelas teorias da complexidade, da co-emergência, da ordem no caos. Vou fazer o melhor para difundir o melhor das contemporâneas aventuras. Deus te abençoe. Vem cá... Deus te abençoe. Eu vou doar, vou presentear meus parceiros e parceiras com as fontes de saber e sabedoria onde bebi, ou seja, com meu racionalismo hoje enriquecido, intensificado e transformado pelas teorias da complexidade, da co-emergência, da ordem no caos, vou fazer o melhor para difundir o melhor das contemporâneas aventuras do espírito científico, eurodescendente, que, como aprendi, nunca mais deve perder o respeito para com as ciências indígenas. É mais que, hoje, deve ter ser elos múltiplos de amor intelectual, intercultural, com as ciências indígenas e afrodescendentes. Uma lição para a nossa meditação, hoje se fala muito dos perigos oriundos, oriundos do aquecimento global, estados no mundo onde os direitos da natureza são inscritos na Constituição, a Bolívia e o Equador, nações onde a maioria indígena e mestiça entrou recentemente na participação direta da direção do Estado. Essa prática instintuente somente foi possível porque as ciências indígenas, fundamentadas no respeito à Pachamama, à Mãe Terra, foram declaradas iguais às ciências eurodescendentes. O cientista, a cientista, o pedagogo, a pedagoga, o cidadão, a cidadã, do terceiro milênio, uma expansão do amor intelectual, intercultural, uma onda do vasto amor humano que se torna Orvalho do Novo. Que se torna Orvalho Novo. Cultura, flecha humana e cósmica, que aponta o caminho para os sentidos. Cultura, flecha humana e cósmica, que aponta o caminho para os sentidos. Cultura, flecha humana e cósmica, que aponta o caminho para os sentidos. Terão para vivê-la, que tecê-la, constituí-la e reconstituí-la em si mesmas. Com muitas lágrimas, renúncias, marcas no corpo e na alma, alegrias, realizações, sempre haverá uma cultura disponível para a vida e para a morte. Ao escolher uma, será somente como ponto de partida para o diálogo e para sofrer ensaios novos e novas configurações. No jeito próprio de ser, de cada uma, de cada um, esta rede de sentidos, construída e reconstruída, O tempo todo, todo o tempo da vida nunca termina. A cada dia o esboço e o seu desenho é refeito, por novas experiências novas, que nunca terão fim no tempo. Cultura é coisa nômade. Um pouco permanece, todo o resto é cambiante. Cultura não é jamais uma coisa exterior a nós, mas é aquilo que queremos para nós e que negociamos com o grupo humano com o qual convivemos e que nos dê origem. É o nosso lugar e jeito de ser e de estar no mundo com os outros e outras. É morada, é abrigo. É o que nos expõe, tira nossa intimidade para fora de nós, para um território público. A cultura é como um espelho projeta para nós mesmos, nossa imagem de exterior, de nós para nós e para os outros. Nela, estamos envolvidos nas formas de tempo e espaço que nos faz acessíveis ao mundo. A imagem do caramujo é adequada, porque ele bem com o homem, não sobrevive sem a sua casa. Ela é parte de si próprio e também é a forma como está presente ao mundo. E a maneira própria e limitada conquista no mundo. Para sua comunicação, sensibilidade, prazer, reprodução, alimentação, excreção. Da mesma forma, é a expressão no ser humano. Dado que toda a nossa imagem é sempre negociada do modo como ela poderá nos fazer presentes no mundo. Lugar da objetividade e subjetividade no signo e do sentido. É necessário mostrar que boa parte da atividade simbólica dos sujeitos tem por função reconstruir de modo constante a realidade do eu. Oferecê-la aos outros para a ratificação, para aceitar ou rejeitar as ofertas que os outros fazem da imagem que tem deles mesmo. É nessa negociação de percepções nossas sobre e a partir do mundo, que se estabelece o sentido de uma cultura que é construída na pele, que é o que há de mais íntimo de nós. Lembrando um poeta repetia no Fórum Social Mundial em Porto Alegre o teólogo da libertação Gustavo Gutierrez. É nesta mesma direção extraordinária o texto lindíssimo da música Alma, de Pepeu Gomes e Arnaldo Antunes, cantada por Zélia Duncan. A música diz Alma, deixa eu ver sua alma, a epiderme da alma, superfície, alma, deixa eu tocar sua alma, com a superfície da palma da minha mão, superfície, easy, fique bem easy, fique sem nem razão, da superfície livre, fique sim livre, fique bem, com razão ou não aterrize. Alma, isso do medo se acalma, isso de sede se aplaca, todo pesar não existe, alma, como um reflexo na água, sobre a última camada, que fica na superfície crise, já acabou o livre, já passou o meu temor do seu medo, sem motivo riso de manhã, riso de neném, a água já molhou a superfície. Alma, daqui do lado de fora, nenhuma forma de trauma sobrevive, abra sua válvula agora, a sua cápsula alma, flutua na superfície lisa, que me alisa, seu suor, o sal que sai do sol, da superfície simples, devagar, simples, bem de leve, a alma já pousou na superfície. Vejam como o texto permite compreender a reverberação da casa, da morada, com o interior feito cultura, ritual, toque, cápsula. As noções que brotam deste poema expressam um conhecimento profundo do ser humano, de que o que está dentro de nós é também, ao mesmo tempo, o que está mais fora de nós. Não se pode esperar o dentro e o fora. Esta também é a relação do amor do ser humano, que expressa a paixão, o carinho e um ritmo corporal, do qual a sensibilidade da carne expressa o envolvimento e a comunhão. O poema diz da relação existente entre a superfície da pele como o epiderme da alma. A superfície da mão, no carinho livre, abre a última camada que fica na superfície, exprimindo a chegada da liberdade e da simplicidade do mais essencial da vida, que tem por imagem a chegada da pureza de manhã e do riso de neném, que empurra o medo de ambos. A cápsula da alma flutua, então não a superfície lisa, da pele cuja carecia devagar a carinha do suor, o sal, do qual sai sol, a superfície simples, leve. Nenhuma forma de trauma sobrevive, porque a alma já pousou na superfície. Talvez poucos textos filosóficos consigam dizer tanto dessa relação fenomenológica tão estreita entre a fronteira de nossa pele e a nossa intimidade identitária. Como Merleau-Ponty ensaia a ideia de que chiasma, o nó onde as coisas que se contradizem se amarram definitivamente entre interioridade e carnalidade. É possível imaginar que outros âmbitos possam ser concebidos como dimensões paralelas ou de naturezas autônomas, separadas, como aparece frequentemente nos dois reinos, de Kant, que inaugura a completa separação deles. Ah, diz Kant, retomando Descartes, uma separação completa entre o que se pode pensar e o que está na extensão, na dimensão exterior material. Esta dimensão extensa está cindida e possui, segundo Kant, cada uma delas, leis próprias da dimensão do pensamento e leis próprias ligadas ao espírito. No primeiro reino da matéria e da natureza rege a lei da necessidade e, portanto, da regularidade e do mecanismo rígido e mutável. No reino do pensamento, da subjetividade, rege a lei da liberdade, que empresta sentido à moralidade e à humanização. Eis como a modernidade separa de maneira terrível natureza e cultura. A identidade com a qual nos fazemos e que também nos faz entre muitas coisas é o grande elo de cada um de nós, como seres vivos, com as gerações que nos procederam e que virão após nós. Este elo chama-se cultura, revestidos de carne e ao mesmo tempo despidos dela, pois a transcendemos, somos capazes de cultivar uma identidade cambiante, que tecemos no conforto do estímulo do mundo e dos outros. Rink Lamatt escrevia em As Armas Ideológicas da Morte, que todas as dimensões em que nos encontramos fossem materiais ou imateriais, tinham o poder de matar ou de fazer viver. Ela, a cultura, era a nossa ligação ao útero da cultura de todos os outros seres humanos no mundo. Não sobreviveríamos ao corte abrupto de nossas referências culturais. Não mais teríamos o oxigênio, que nos permitisse uma identidade e uma vida com signação. Por isso, o grande drama da vida das pessoas não se decide nas suas condições de seres biológicos, o que ocorre em pessoas desacerbadas, em estado vegetativo ou algumas formas graves e avançadas de Alzheimer, que apontam que a vida destruída da cultura não nos distingue fundamentalmente de toda a outra vida não humana. Vivemos ali, nessas condições, uma situação de natureza de não decisão, de não liberdade, de não autonomia. O fator que decide definitivamente em nossa vida social é sua operação nas relações simbólicas e, nesse sentido, na cultura. É ela que decidirá que tipos de seres somos. Em Clamatti, dialoga ainda com Paulo Apóstolo, quando menciona os espíritos dos ares, tronos e dominações, que eram os poderes de morte agora fetichizados, que assumiam a vida e substituíam e expropriavam os seres humanos de sua alma e os reificava, reduzidos que eram às dimensões puramente materiais. E é precisamente a tese de Rinclamatti, retomando uma leitura de Marx, que os processos de produção numa fase avançada do capitalismo faz com que as relações materiais que as mercadorias deveriam ter entre si fetichizadas adquiram vida e se transformem em relações sociais de produção. E as pessoas que deviam manter relações sociais de produção retificadas passem subordinadas agora à liberdade que as mercadorias adquiriram e mantenham, embora humanos, relações materiais de produção. Em um texto que recentemente publiquei, uso de uma parábola para dizer isso, que intitulei Gênesis segundo Marx. No começo, era um macaco. Ele começou a realizar pequenas operações para, com segurança, manter sua vida. O polegar opositor cresceram-lhe nas duas mãos. Hábil, por isso, como nenhum outro animal trabalhava. Certa noite percebeu, pela primeira vez, um misto de desproteção. Parecia ser dois. Sentia saudade do que tinha sido e vontade de ser outra coisa. Sua mente não estava onde estava seu corpo. Começaram a sua transformação em gente. Gente que pensava, que planejava, que utilizava teorias, que interpretava o mundo a seu favor. Pensadores Os mais fortes começaram a acumular trabalho realizados pelos outros, sem pagá-los, criando o capital. Numa terrível noite sem fim, o capital acumulado adquiriu alma. Descobriram ainda que a feitura de macaco em gente era realizada em silêncio pelo trabalho. E alterou o genoma dele de maneira cruel, para poder produzir as pessoas do que precisava. No outro dia, as pessoas não eram mais pessoas. Voltaram a ser macacos. Macacos que trabalhavam felizes com três importantes competências. Eram adestráveis, morreu neles a revolta e já não tinham sonhos. A mercadoria incidiu sobre a vida dos seres humanos, agora destituídos de sua liberdade e autodeterminação, em favor do mercado que se torna vivo e tem a palavra de ordem da vida e da morte dos seres humanos, induzindo-os à pura reprodução material de sua existência. Ex-propriados que foram por uma cultura da dominação que minou a liberdade deles. A cultura transforma-se no imaginado humano, que agora, como os computadores do filme 2001 Odisseia no Espaço, ou no livro impressionante de Castoriades, 1982, dirá que a imaginação é que tem o poder. Pega por dentro. Brinca. É real, porque é imaginado. Usa de estratagemas materiais de expressão simbólica, que tomando a carne, tomando a percepção, somatizando o símbolo, como na tese de José Carlos Rodrigues, mostra o que diz Merleau-Ponty, de que a temporalidade, a espacialidade, a sexualidade, não são dimensões exteriores a nós, mas nos tomam por dentro. Quero, pois, expor de maneira sucinta, para que seja entendido, a tese de José Carlos Rodrigues, exposta de maneira espetacular no seu livro, Tabu do Corpo, tese doutoral acompanhada por Roberto da Mata. Acerca do nojo, José Carlos Rodrigues faz uma investigação com pessoas para compreender quando essas tiveram uma experiência de nojo. E constata, o nojo tinha tal força que aquelas situações eram evitadas pelo sofrimento que traziam de distúrbios que variavam entre vômito, frio, suores, mal-estar, tonturas, falta de ar. Por outro lado, verifica que a mesma situação ou coisa que causava nojo não era, para esta mesma pessoa, nojenta sempre. Ou seja, eram situações que emolduravam o objeto do nojo que fornecia o caráter de ser ou não nojento. E, o nojo, portanto, era uma situação exterior, cultural, portanto, que tomava o corpo e impedia as pessoas de continuarem a conviver, fazer, se manter em contato ou sob a situação definida socialmente como nojenta. Este nojo também não teria nenhum sentido. Não fosse uma cultura do grupo onde a pessoa vive e que consideram essa situação como conflitiva. Proibida e tabuada. De onde vinha a proibição do acesso ou da ação da sociedade da cultura? Era como se fosse a voz da cultura que dizia a pessoa, mesmo quando isolada do seu grupo cultural. Não deves. E a ação era interrompida face ao impedimento social. E se a pessoa tentasse ainda continuar a ação, a proibição social tomava-lhe o corpo. E do corpo, o sistema nervoso autônomo. Isso é, aquele que a pessoa não tem domínio sobre ele e que funciona de forma automática, peristáltica, forçando a que ela continue a ação. Ou na presença daquilo que ela não deve ver. José Carlos Rodrigues, de maneira espetacular, mostra que a cultura tomou o corpo ou os corpos que temos. Temos vários corpos, diz Rodrigues. Um deles não funciona. Face às situações que poderiam, para outro corpo em nós, serem nojentas. E aplica sua descoberta em alguns importantes achados. O corpo é um suporte de signos, símbolos. Ele é tomado pela sociedade. É por isso que o corpo de todos nós é banhos, cortado, corte de unhas, censuras, furado, tomado por roupas específicas, de ocasião. Algumas para banhos, outras para cerimônias sociais ou para uso informal. Com cintos, revestidos os pés, com meias, sapatos em suas diversas acepções. Nosso corpo recebe banhos com sabões e sabonetes, abluções, banhos de ervas, de sais, de cheiro. É untado com óleos de muitos tipos e finalidades específicas. Moldado para produzir cheiros a partir de aplicações de plantas e sumos de plantas, resinas, perfumes. É defumado, incensado, decorado com tatuagens, inscrições na pele, pulseiras, correntes, anéis, pena, pedaços de pau. São furados as orelhas, beixos, língua, pênis para adereços, brincos, piercings, colares, recebemos circuncisões, incisões na pele, marcas com tintura, esmaltes, batons, xampus, cortes e adereços para os cabelos e assim por diante. Nosso corpo é um monumento cultural, mas é sobretudo o lugar da manutenção de uma ordem econômica, política e social que se relaciona com a visão da pessoa, mundo dos outros e de si mesmos que estes grupos e indivíduos têm. O corpo é controlado socialmente no seu desenvolvimento para que não perca em momento algum a pauta destinada socialmente a cada indivíduo. A estrutura de controle interno é na verdade espelho da estrutura de controle também interno. Não podemos esquecer que nos diz sobre a eficácia simbólica de Levi-Strauss. O símbolo faz em nós o que ele significa. Modelo os sentimentos, as adequações à alma. O nojo monitora o corpo, mesmo quando este corpo está isolado. O nojo é, pois, a barreira mais decisiva e efetiva no controle da ordem social. A sociedade, sempre que possível, não faz controle diretamente às crenças, conceitos, ideias discrepantes que este sujeito possa ter, mas controla o seu cotidiano, inclusive a distância. Entrojeta em seu corpo mecanismos sutis que o tomam por dentro e, por vezes, sem sequer ter consciência de onde provém suas origens e intenções. Controla as relações que ele estabelece com o mundo. Quando o expõe, isto é, põe para fora. Em provérbio bem popular, bota as manguinhas de fora. A sociedade, porém, longe de estar ausente, vigilante e está dentro. Tomou-lhe o corpo. Como fez isso? Modelou o sujeito pela cultura. Já não existe sequer um espaço delimitador entre a ordem que se reificou e generalizou como matriz de ordenamento regular e os sujeitos enquanto indivíduos desta cultura. Não há, inclusive, um espaço interno no sujeito de maneira geral, que permita ao próprio sujeito desvendar em si a opressão que o hospeda. O êxito da socialização dele e de sua construção pela sociedade reside precisamente em que se apagam os traços de produção humana e se confunde nele a exigências da sociedade, com que ele mesmo aspira agora para si. É por isso que Paulo Freire faz um diagnóstico preciso dos mecanismos de opressão que escondem ideologicamente o opressor mesmo dentro de si. E tomar a consciência desta hospedagem em si é a condição de estranhamento daquilo que foi imposto e que implica a sobrevivência. É pois aqui que definitivamente a cultura nos prende, porque ela já será para nós alheia, isto é, obra do outro em mim. Mas construída por nós próprios em nós, tendo por modelo a cultura social regular, geral e dominante no nosso espaço de socialização, nos faces simétricos e aos seus desejos e vontades, impedindo-nos a autonomia e a emancipação. Dado que a cultura na qual nascemos é como se fora uma caixa comum de significados disponíveis a todas as pessoas, das quais nós tomamos emprestado para poder nos comunicar uns com os outros. É a necessidade de comunicação, o único modo de poder sobrevivermos, que exige que aceitemos como parte dos recursos e ferramentas para nossa sobrevivência, o que foi imaginado e criado pelos que me sucederam na paisagem, contudo, muitas vezes apenas reprodutores da dominação dos senhores que tomaram também a história. Que é isso que faz com que dependemos para viver, ser, comunicar e nos construir cultura. Cultura Culturais somos, ora. A cultura de um povo, nação, grupo, etnia, se destruída, os indivíduos não sobreviverão. Ela não tem salvo conduto, pois vive em nós, reiterada, dita nas nossas ações, gestos, sentidos de forma que cada um de nós estará inesoravelmente ligado a ela. Fora da cultura não há salvação. Os grupos, por isso, são muito cuidadosos no sentido de frear mudanças culturais trazidas por um único indivíduo. O diferente fere um padrão de perfeição estabelecida como desejável e confiável, pela experiência dos antigos de que, para manter a cultura viva, é desejável que seja inalterada. E aquilo que funciona, fica como regra para manter sua continuidade? Ora, a cultura é sim fator de continuidade e de conservação, mas ainda que quisesse, não poderia tornar um ser humano simétrico ao que ela propõe. E por isso, ninguém de nós é o mesmo. Não existiria, ainda que tentando formatar todos como um padrão, sucesso na obra de reprodução de pessoas. Elas reproduzem, em grande parte, algumas coisas, mas também modificam pelo seu trabalho no mundo com os outros, parte daquilo que é adquirido social. Vale ouvir Carlos Rodrigues Brandão Ser o sujeito da história e ser o agente da cultura não são adjetivos qualificadores do homem, são o seu substantivo, mas não são igualmente a sua essência, e sim o aumento do seu próprio processo dialético de humanização. O espaço de tensão entre a necessidade, as suas limitações como ser da natureza e a liberdade, o seu poder de transceder o mundo por atos conscientes de reflexão. O homem realiza um trabalho único, que criando o mundo de cultura e fazendo história humana, cria a própria trajetória de sua humanização. Haverá sempre espaço para a criação, sobretudo na hipótese de que se torne possível apreendendo a dominação imposta, possamos como pessoas e como coletivo demandar aquilo que deveria estar em nós, como condição de dignidade e da construção dos direitos e não estar. Cultura, segundo Gerald, tem dois significados distintos, que há muito está na origem deste conceito. Concebe-se como descrição dela um elemento descritivo de que ela seja tudo aquilo que existe na realidade humana e que não procedeu da natureza. Dito de outra forma, a natureza é tudo o que existia, antes de nossa chegada à paisagem, que torna tudo revestido do cultural. E outro conceito importante, um conceito que está na cultura e que é um elemento normativo, que estabelece uma escada gradativa com caráter moral, que vai desde o humano ainda selvagem ou bárbaro, desvalor e negatividade, até o mais alto desenvolvimento civilizatório, valor e positividade. Ora, Berger, chamada atenção para o fato de que o ser humano, não feitio que lhe dá a modernidade, é o único animal que tem horror da natureza, embora também existam em todos os grupos étnicos o modelo do caos, isto é, de que o caos destrua a cultura, porque significaria a morte que, sendo mortais, todo morrendo. A cultura deste grupo se diluiria. Berger comenta que é necessário que a morte de uma pessoa de um grupo ou sociedade seja acompanhada por sentimentos tão vaciladores, e mais, com rituais de descontaminação e controle, mais explícitos e públicos ou íntimos e sigilosos. Em sociedades menos complexas ou tradicionais, dado que a cultura de um povo morre naquela pessoa que desapareceu, a morte de um, somada com a de outro, ameaça a vida de todos, que dependem daquela cultura para continuarem a viver. Mas isso não é só a morte que é temida e cercada de defesas e controles. Todo momento da vida, onde a pessoa vive fortemente momentos da natureza, a modernidade, como também a tradição, vêm como momentos a serem simbolizados e controlados social e coletivamente, porque todo o desvio da norma põe em crise o nomos, que embora humano, é histórico e por isso cultural, esconde as raízes de sua fabricação humana. A sociedade, sempre que possível, não faz controle diretamente às crenças, conceitos, ideias discrepantes que o sujeito possa ter, mas controla o seu cotidiano, inclusive a distância. Introjeta em seu corpo mecanismos sutis, que o tomam por dentro e por vezes sem sequer ter consciência de onde provém suas origens e intenções. Controla as relações que ele estabelece com o mundo, quando se expõe, isto é, põe para fora. Em provérbio bem popular, bota as manguinhas de fora. A sociedade, porém, longe de estar ausente e vigilante, está dentro. Tomou-lhe o corpo. Como fez isso? Modelou o sujeito pela cultura, já que não existe sequer um espaço delimitador entre a ordem que se reitificou e generalizou como matriz de ordenamento regular. E os sujeitos, enquanto indivíduos dessa cultura, não há, inclusive, um espaço interno no sujeito de maneira geral que permita ao próprio sujeito desvendar em si a opressão que o hospeda. O êxito da socialização dele e de sua construção pela sociedade reside precisamente em que se apagam os traços de produção humana e se confundem nele as exigências da sociedade, com o que ele mesmo aspira, agora, para si. É por isso que Paulo Freire faz um diagnóstico preciso dos mecanismos de opressão, que escondem ideologicamente o opressor mesmo dentro de si. E tomar a consciência dessa hospedagem em si é a condição de estranhamento daquilo que foi imposto e que implica subserviência. É, pois, aqui, que definitivamente a cultura nos prende, porque ela já não será para nós, alheia, isto é, a obra do outro em mim, mas construída por nós próprios, tendo por modelo a cultura social regular e dominante no nosso espaço de socialização, nos faz simétricos aos seus desejos e vontades, impedindo-nos a autonomia e a emancipação. Dado que a cultura na qual nascemos é como se fora uma caixa com uns significados disponíveis a todas as pessoas, das quais nos tomamos emprestados para poder se comunicar com os outros, é a necessidade da comunicação, o único modo de poder sobrevivermos, que exige que aceitemos como nossa parte dos recursos e ferramentas para nossa sobrevivência. O que foi imaginado e criado pelos que sucederam na paisagem. Contudo, muitas vezes somos apenas reprodutores da dominação dos senhores, que tomaram também a história, que é isso, não faz com que dependemos para viver, ser, comunicar e construir cultura. CULTURAI SOMOS Ora, a cultura de um povo, nação, grupo, etnia, se destruída, os indivíduos não sobreviverão, ela nem não tem salvo conduto, pois vivem a nós, reiterada, dita-nos nossas ações, gestos, sentidos de forma que cada um de nós estará inezoverantemente ligado a ela. fora da cultura não há salvação. Os grupos, por isso, são muito cuidadosos no sentido de frear mudanças culturais trazidas por um único indivíduo. O diferente fere um padrão de perfeição estabelecido como desejável e confiável, pelas experiências dos antigos, de que, para manter a cultura viva, é desejável que seja inalterada e aquilo que funciona fica como regra para manter sua continuidade. Ora, a cultura é sim um fator de continuidade e de conservação, mas ainda que não quisesse, não poderia tornar um ser humano simétrico ao que ela propõe. E, por isso, ninguém de nós é o mesmo. Não existiria, ainda que tentamos formar todos como um padrão, sucesso na obra de reprodução de pessoas. Elas reproduzem, em grande parte, algumas coisas, mas também modificam pelo seu trabalho no mundo com os outros. Parte daquilo que adquirindo o social vale ouvir Carlos Rodrigues Brandão. Se o sujeito da história e ser o agente da cultura não são adjetivos qualificadores do homem, são seus substantivos, mas não são igualmente a sua essência, e sim o aumento do seu próprio processo dialético de humanização, no espaço de tensão entre a necessidade, as suas limitações como ser da natureza e liberdade, o seu poder de transcender o mundo por autos conscientes e reflexão. O homem realiza um trabalho único que, criando o mundo de cultura e fazendo história humana, cria a própria trajetória e sua humanização. Brandão Carlos Rodrigues, em dicionário Paulo Freire, 2009, Cultura Popular. Haverá sempre espaço para a criação, sobretudo na hipótese de que se torne possivelmente apreendendo a dominação imposta. Possamos, como pessoas e como coletivo, demandar aquilo que deveria estar em nós, como condição de dignidade e da construção dos direitos, e não está. Cultura, segundo o Geraldi, tem dois significados distintos, que há muito e está na origem deste conceito. Concebe-se como descrição dela um elemento descritivo de que ela seja tudo aquilo que existe na realidade humana e que não procedeu da natureza. Dito de outra forma, a natureza é tudo o que existia antes da nossa chegada à paisagem, que torna tudo revestido do cultural. Outro conceito importante, um conceito que está na cultura e que é um elemento normativo que estabelece uma escada gradativa com caráter moral e que vai desde humano ainda selvagem ou bárbaro. Desvalor e negatividade até o mais alto nível de civilizatória. Valor e positividade. Ora, Berger, em 1983, chama atenção para o fato de que o ser humano no feitiço que lhe dá a modernidade é o único animal que tem horror da natureza, embora também exista em todos os grupos étnicos medo do caos, isto é, que os caos destruam a cultura, porque significaria a morte que seus mortais, todos morrendo, a cultura deste grupo se diluiria. Berger comenta que é necessário que a morte de uma pessoa, de um grupo ou sociedade seja acompanhada por sentimentos tão avassaladores e mais, com rituais de descontaminação e controle, mais explícitos e públicos ou íntimos e sigilosos, em sociedades menos complexas ou tradicionais, dado que é a cultura de um povo morre aquela pessoa que desapareceu. A morte de um, somada com a de outro, ameaça a vida de todos, que dependem daquela cultura para continuarem a viver, mas não só a morte que é temida e cercada de defesas e controles. Todo momento da vida onde a pessoa vive fortemente, momentos de natureza à modernidade como também a tradição, vêm com momentos a terem simbolizados e controlados social e coletivamente, porque todo o desejo de norma põe em crise um nomos, que embora humano histórico e por isso cultural, esconde a saída de sua fabricação humana. Há um vídeo impressionante que assisti há muito tempo no qual a única mulher idosa sobrevivente de um grupo indígena cuja língua era singular e isolada fala muitas coisas que estão sendo registradas e após ter sido gravado seu depoimento que não era compreendível para ninguém, as pessoas colocam a fita a rodar, repetindo a gravação para ela da sua própria voz. Ela tem a nítida percepção que era outra pessoa, fala sua língua e tenta desesperadamente se comunicar em vão. Não existem mais ou outros, culturalmente ela está morta. Dependemos incorrivelmente de todos os outros e outras dessa cadeia de ligações e elas que nos ligam e uma corrente de vida que nos ultrapassa mas que está pousada em nós assentadas por um campo chamado cultura. É importante compreender que em momento algum estou querendo privilegiar seja dimensões imateriais ou ideais. Estou falando de uma expressão sensível material que assume transcendência simbólica e nessa condição se transforma na dominação mais destrutiva. arrebata de nós os sentidos porque floresce na carne e nela tem seu abrigo mas que se expressa em imaginação criadora. Sem língua não há nação não tem pensamento não tem nada o país corre risco de virar um quintal que pode ser facilmente colonizado. Quando se fala no desenvolvimento de uma nação tem que se partir do princípio de que se está falando de pessoas que buscam esse desenvolvimento. São pessoas que só conseguirão alguma coisa se estiverem pensando através de uma língua. Nesse sentido a preservação da língua portuguesa é fundamental ao pensamento brasileiro para que ele possa se desenvolver a ajuda o país se desenvolver moderno. Apude dar cita 2010 É evidente que a língua é ainda insuficiente para colocar as pessoas em comunicação. Ela é apenas uma convenção exterior escrita ou sonora que convoca não sentido óbvio e transparente mas ao contrário permite às pessoas daquela língua depender perspectivas sonhos prazeres e vocações significados e partilha somente disponíveis àqueles que aprenderam na vida em primeira mão aquele idioma ela não presta a pura decodificação porque ela carrega sentidos afetos arrebatamentos numa metalinguagem que se refere indizível àquilo que se esconde ao expressar Wits utiliza de maneira muito adequada que cultura é um texto eu diria texto em nós nesse sentido ela é uma tecedura tecedura de sentido idêntica aquela que é enunciada por Weber de que a cultura é uma teia e é Weber que utiliza e do qual Wits serve acreditamos como Max Weber que o homem é um animal amarrado a teias e significados que ele mesmo teceu assuma a cultura como sendo essas teias e as suas análises portanto não como uma ciência experimental em busca das leis mas como uma ciência interpretativa à procura do significado 1998 até o presente momento é possível que os leitores interpretem que eu imagino que toda sociedade oprimida está ativa por dentro da ideologia dos seus opressores e que a cultura embaça a percepção da verdade acerca dos direitos e valores e dignidade das pessoas quero dizer o contrário agora se assim foi entendido alguns anos de pesquisa e contato com populações inclusive em países diferentes deram-me outra percepção entre elas de que o etnocentrismo pode em muitos casos liberar as pessoas de corrente e opressão e torná-las críticas diante da opressão vinda de fora o sentido entretanto que quero dar nesse texto é muito particular tomarei como referência a luta histórica chavante pela recuperação do seu território especificamente o Marans Twesti cujo destino desta mesma terra de solda em expressão a própria identidade chavante é nesse sentido a vida morre estão colocadas numa saga cujas estruturas jurídico-política da sociedade nacional nas formas de Estado mostram precisamente a incompetência de ação do Estado por incapacidade de lei incapacidade de leitura constitucional do seu papel e consequentemente seu caráter alienígena na distribuição da justiça equivativa por absoluta ignorância e exterioridade das condições que seriam prerrogativas o conhecimento de causa de proporções que o objetivo de objeto de diáspora no caso o território possui no que tange a continuação em expropriação do direito da vida de uma sociedade em cuja terra nos procedeu mas o fato de que o direito dos povos indígenas é assegurado constitucionalmente no país é um fato do Brasil ser signatário dos acordos internacionais que se referem a sociedades tradicionais brasileiras a ordem legal defende a lei do direito o caso dos chavantes está na corte inteiramente interamericana de justiça na qual o país é real os chavantes tem a forma em si um caso incomum no país o resplado intercambional do direito do território em questão sobretudo quando seus oponentes chegaram ontem a cena chegaram inclusive com a ocupação do território dentro de um avanço da fronteira agrícola isto é do capital na área da soja os chavantes são povos guerreiros não costumam agir como o povo temeroso nos conflitos se necessário utilizando suas armas tradicionais acompanham os chavantes mulheres homens anciãos crianças certa arrogância adivindas do senso de valor acerca do seu poso das suas origens e seus antepassados de suas forças e capacidades guerreiras e da coragem de suas origens e seus antepassados essas dimensões podem ser compreendidas como um conceito de amor próprio autovalorizado de si como povo e portanto um certo etnocentrismo positivo por sua cultura inclui a força para se contrapor no diálogo com situações extensivas e conflitos não é estranha a minha essa essa força vinda da autoestima elevada de um povo que se põe na luta sempre que houver ferimento de sentido de sua autonomia e emancipação em Nicarágua essa era principal insumo assumido pela frente sandinista de liberação nacional FSLN o texto de um outdoor espelhava no país a força da resposta de Sandino não se rende durante o primeiro governo de Daniel Ortega quando ainda vigia uma guerra de guerrilhas para manter o Estado as crianças nicaraguenses não eram crianças esmagadas olhavam a gente como soberania e grandeza sem sapatos roupas rasgadas por vezes famintas olhavam para nós estrangeiros com o sentivo altivo que pertence ao seu povo lutador guerreiro e vencedor não vi o olhar humilhado envergonhado do que Adder dizia encontrar nos seus trabalhos de investigação entre setores populares afirmava que ele era capaz de pondo roupas idênticas em crianças de classes diversas e ser pelo olhar delas quem era o filho dos proletários ele teria se enganado sempre ao imaginar que os povos vítimas também do capitalismo e do imperialismo fossem sempre destruídos por dentro como foram as crianças filhos de trabalhadores escravos ou reduzidos a trapos das linhas de montagem das máquinas ou na condição de dependência e miséria nasce da descoberta da injustiça que necessita para além do instinto de classe a consciência de classe isso é a forma organizada dita e expressa com clareza oportuniza avaliar com crueza a própria condição de fragilidade e ainda assim se contrapor ela com valentia em El Salvador no mesmo período foi-me possível ouvir dia após dia os helicópteros americanos salvadoreños sobrevoando as áreas de guerrilhas e é um país de apenas 11 mil metros quadrados metralhando as áreas inclusive durante a noite identificado pelo infravermelho lugares em que pelo calor denunciasse qualquer tipo de vida pois lá estava certa forma de pé o povo salvadoreño mobilizado em torno do rádio venceremos venceremos a rádio das catacumbas catacumbas que impunham uma derrota sapo do arte sofrimento massacre os campos de refugiados onde moravam apenas mulheres e crianças pequenas pois adolescentes eram recrutados quando meninos tanto para exércitos como para guerrilhas mas lá havia luta a disposição força a firmação durante um estado num campo de refugiados que acabará de ser visitado pelos soldados convencionais do exército salvadoreño apoiado pelo governo e milícias estadunidenses as mulheres ao saberem de nossas origens cantaram para nós o canto que dizia ao 24 de março a igreja não esquecerá outra vez banho com sangue ao que disse a verdade pois não tiram o homem mas claro só o da igreja que era um grande valentia com medo que implicava a ação destruidora do exército que lhes roubavam os filhos e filhas para a guerra e os meios de vida alimentos agasalhos ali havia consciência do lugar do povo e de Oscar Arnufo Romero na corajosa luta por justiça mais tarde inclusive após o rapto da filha de Napoleão Duarte houve por parte de um jesuíta Alio Cario a negociação junto à guerrilha para que Inês Duarte filha de Napoleão fosse libertada ela de fato o foi e aproveitou a imprensa internacional para apresentar as reivindicações da guerrilha e elogiar a forma amistosa dos guerrilheiros para com ela a resposta do governo de Salvorinho não tardou houve não tardou houve a invasão da UCA Universidade Católica de El Salvador e o jesuíta negociador Inácio Elucario junto a outros cinco jesuítas e duas mulheres funcionárias Elba e Celina foram mortas há 21 anos atrás o governo de Napoleão Duarte esperava intimidar não apenas os jesuítas mas a guerrilha pois com as mortes sobretudo de Inácio Elucario esperava-se quebrar a espinha da Universidade Jesuíta de El Salvador após o massacre contudo havia mais de milhares de jesuítas do mundo inteiro se oferecendo a irem para Uca em El Salvador substituindo os jesuítas mortos os exigentes são inesgotáveis houve na Áustria ano passado uma mulher muçulmana de nome Astrid dizendo claramente eles querem proibir que usemos véu e nós perdemos trabalho título formação por usá-los essa menina aqui na nossa reunião não pode entrar nas escolas de nossa cidadezinha aqui na Áustria pois usar o véu que é identificar quem a identifica como muçulmana eles acham que o véu nos humilha este véu que levamos em nossa nossa rebeldia de que não nos dobraríamos a dominação capitalista ocidental essa força que alimenta a insurreição é uma força indominável daqueles que não se deixam invadir destruir quebrar seus valores mundo identidade e cultura no confronto contra a cultura dominante sua resistência denuncia a opressão daquele que oprime essa também era a grande força do movimento de Gandhi cutucar com vara curta os opressores e proclamar-lhes sua vileza e covardia o mesmo li nos olhares das pessoas de Aguaçu algo muito semelhante ocorreu quando alguém contava que quando for assassinado o filho de cacique Xavante de Brasília alguém telefonava dizendo olha nós estamos muito sentidos e imaginamos como vocês estão tristes o cacique não festejou nem permitiu que concluísse a frase cortou o discurso e disse olha aqui não tem ninguém triste o que nós temos é raiva é claro que se queriam derrotar Xavante e seu cacique com a morte de seu filho conseguiriam o efeito contrário despertá-lo para a luta para a reivindicação para se fosse o caso a desforra onde está a força no sentido que Freire chama de autonomia de consciência emancipada na qual o processo o opressor já foi deslojado e não encontra submissão mas rebeldia revolta ação afirmativa do direito de expressar em revolta abre caminho para independência e dá força para continuar a luta lembro-me no Araguaia em que firmas tomavam a terra faziam cercos as terras dos pequenos matavam as lideranças e lá precisamente lá o povo cantava agora agora nós vamos para a luta a terra que é nossa ocupar a terra é de quem trabalha a história não falha nós vamos ganhar já chega de tanto sofrer já chega de tanto esperar a luta vai ser difícil na lei ou na marra nós vamos ganhar e continuava a canção quem gosta de nós somos nós e aqueles que vem nos ajudar por isso confiar em lutar que a história não falha nós vamos ganhar pode-se até discutir o equívoco de achar que contra os aparelhos de segurança as tecnologias usadas pelo exército acordam no pescoço que representava as escolas e os hospitais dentro da guarnição militar e que por causa disso parentes filhos e mulheres dessas lideranças sindicais não podiam entrar nos hospitais pois dificilmente saiam pode-se até discutir o sentido da barca de travessia ser controlada pelo exército e estar sempre cercada de policiais e rádios nacionais da amazona controlando a área a chegada e a partida das pessoas e os jipes do guetate entraram nas reuniões acenderem seus motores gravarem e acenderem os faróis naqueles que ali estavam mas de fato não conseguiam impor ao povo do Araguaia sua submissão resistiram continuam no front contra a crueldade e a injustiça dos novos colonizadores e opressores vale ler a poesia tão expressiva de José Régio sugerindo uma autonomia que vença todos os conceitos congelados e aprisione as pessoas e a cultura dominante tirando delas a possibilidade de inaugurar um mundo inteiramente novo que rompa com a ordem antiga cantigo negro não acompanhar ninguém que eu vivo sangrentos sangue velho dos avós e vós amais o que é fácil eu amo de longe a miragem amo os abismos as torretes os desertos e diz tendes estradas tendes jardins tendes canteiros tendes pátrias tendes tetos e tendes regras e tratados e filósofos e sábios eu tenho minha loucura levanto-a com o facho arder a noite escura e sinto espuma e sangue e cânticos nos lábios Deus e o diabo é o que me guiam mas ninguém todos tiveram pai todos tiveram mãe mas eu que nunca princípio nem acabo nasci do amor que há entre o Deus e o diabo ah, que ninguém me dê piedosas intenções que ninguém peça definições que ninguém diga vem por aqui a minha vida é um vendaval que se soltou é uma onda que se levantou é um átomo a mais que se animou não sei por onde vou não sei se para onde vou sei que não vou por aí em suma é ignorância pretender o que já se sabia desde a guerra contra os vietnamitas guerra de mente contra o coração lugar de massacre mas lugar da guerra que não se ganha da derrota daquele que sai vencedor a revolta a rebeldia agrega a raiva necessitária para continuar lutando a morte em favor da vida e da justiça lembra-me de Aguaçu as descrições realizadas por um grupo da própria universidade cujo olhar era realizado pela saúde convencional e a partir do conhecimento da higiene estabelecidos nos nossos próprios mundos essa visão constratava com o que eu enxergava em minha pesquisa no mesmo espaço e com as mesmas pessoas não eram essas os jovens de Aguaçu nem eram as crianças que eu via eram descritos como pessoas sem expectativas sonhos todos contaminados por doenças amassadas pela dominação pela exploração pela expulsão de suas terras conquistada com a força paramilitares e jagunços não é raro pelo incendiamento das propriedades da matança de seus animais bem como pelo envenenamento de suas águas Aguaçu sobreviveu e sobreviveu acrescentando graças a ação do etnocentrismo dessas mesmas crianças e adolescentes que bebiam na confiança de possuírem uma cultura que emprestava sentidos para eles que era ocultos e inacessíveis a nós o que lhes permitia ver o que jamais poderíamos ver a cultura é a casa de pessoas humanas sobretudo quando permite que estes mesmos seres humanos se batam pela vida e pela liberdade por isso a cultura é sempre capaz de grandes milagres a menos de um mês e meio atrás havia no fundo do quintal em Cuiabá um pé de acerola com um ninho expressivo de marimbondos a tentativa de cortar com tesoura de ponta muito afiada de forma a desbartar a parte mais externa e aproximar da cachopa de marimbondos e queimá-la começou a ser posto em prática mas aos primeiros golpes os marimbondos manifestaram que não seriam pacíficas a tomada de seu espaço um pedreiro foi chamado para construir uma área coberta para o tanque um senhor de quase 60 anos contaram-lhe que tinha tentado tirar a acerola e que não tinha sido possível curioso ele perguntou por que foi explicado que havia a cachopa de marimbondos ele disse ah isso é fácil foi à frente do pé disse algumas palavras que quase eram inaudíveis fez três cruzes no ar e os marimbondos no ato levantaram por sobre as árvores organizadamente tomaram a direção do muro que era alto levaram-se ainda em formação superando a altura do muro e se foram em menos de dez minutos a árvore foi cortada a golpes com o facão só a cachopa fazia testemunha do milagre do milagre tento depois você tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Adela Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Número 7 Legenda Adriana Zanotto 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 Mato Grosso Legenda Adriana Zanotto 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 Neste processo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto